Fala galera, aqui é o meu canal, era o Gamezang Pop aqui com vocês Estamos mais um vídeo viajando aqui galera, em Campos do Jordão E hoje estou com a Pôr Viola Estou com ela aqui E a gente vai fazer uma viagem por aqui galera A gente vai mostrando o lugar Terceira vez mostrando Campos do Jordão, né Terceira vez mostrando Campos do Jordão A gente vai andar um pouco na cadeirinha, a gente vai passear Alguns lugares Então não se esqueça de deixar o like, botar o joinha em cima Se inscreva A gente vai andar dentro dos filhos, pra cá no pedaulinho aqui Porque a gente na cadeirinha fica muito mais caro, na verdade eu falei A gente vai no pedaulinho Ela tá indo mano Eu achei que eu falei Nossa galera Tá bom O negócio virou pro meu lado aqui Arruma esse negócio Se virar pra cá, ele vai pra lá né Isso Galera, não se esqueça de deixar o like, botar o joinha E se você não for inscrito no canal Se inscreva Se inscreva galera Porque a gente tá morrendo aqui, só pra andar de pedalinho Vira Vou voltar, vou voltar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Solta o celular Galera Olha isso Poli Vira pra trás Eles vão bater na rede Vai, vai virando, vai virando Tá, gente Vai pra trás Oxi Agora se desgravei Não sei O Polly tá com medo, galera, a carinha dela Vou dar uma volta aqui O Polly, Polly, toma cuidado Ai, né, eu vi que tá na frente Calma aí Se é pra cá, vira pra lá, né Eu já me perdi Não sei Não sei Ah, tá aí Meu braço tava na frente Isso aqui vai dirigir agora Vai Vai bater Vai bater Tá suado, tá suado, tá suado Tá suado, tá suado Tá suado aqui, galera Tá suado aqui Confira em mim, Jonas Mas não vai morrer não, certeza Deixa eu dirigir agora Deixa eu dirigir agora Deixa eu dirigir É, gente, dirigiu muito, cara Pelo Natal, gente Agora pedala, pedala que eu dirijo, vai Pedala? Pedala que eu dirijo Tem que ter muita emoção pela que eu dirijo Aí, galera, a gente parou um pouco aqui, ó Descansar um pouco e tirar esse óculos Nossa, agora que eu vi que tá sol É Agora que eu vi que tá sol Só vou relaxar um pouco aqui, galera Você pode ensinar o óculos mais nada Joga pra você ver Você vai morrer, você vai brigar tanto Mas eu sei que nós vamos embora Eu vou relaxar aqui, ó O meu óculos vai cair pra trás, mano Não, mas fica aí Tem que ter uma agulha aqui, ó Segura Se quiser pra trás, deixa o celular aqui É, mas... Ele vai cair ali, ó E ali não tem bagulha Olha, tem uma testinha ali É, então, eu tô falando Já pensou em deixar o celular? Você é doido? Imagina esse negócio Vai pra trás Então, né Para Deixa o celular aqui Aqui não cai não Será? Melhor não Não tem como na casa Tem sim Eu falei que tem como? Olha, mas não é que não é que a gente tem Sim A gente tá indo pra que lado? Me explica Você não gosta, tá bugado, velho Só tá indo pra esquerda Agora é minha vez de pilotar É, piloto que eu tô gravando Tá dirigindo aqui, galera Vai dirigir com o braço, tá? Vai, vai pedalando Vai pedalando, vai pedalando Você quer ver o quê? Eu quero mais um negócio Vai pedalando Ah, tá O celular não pausa Pausa celular Galera, a gente tá doido aqui Olha a roda gigante que a gente fez um vídeo uma vez, galera, com meu primo Olha meu pai ali Meu pai ali Meu pai ali Meu pai, minha mãe e a mãe da Poliane Meu pai, minha mãe e a mãe da Poliane Junta Junta, eu coloquei a mão no rio Junta, eu coloquei a mão no rio Caramba Eu coloquei a mão no rio Vira pro outro lado Tô virando, tá? Calma Eu vou fazer uma ré aqui, ó Você vai ver isso aqui é melhor que isso Arrasante de avião Arrasante, ó Arrasante do jatinho Vai, pedal Cê grava Seis, grava a gente A gente grava o seis Aí galera, agora sou eu que tô dirigindo A Poli só tá pedalando E eu também A gente vai bater Não, não, não Relaxa Relaxa Aqui ó Aqui ó É É Por que que esse negócio tá indo bem no meu pescoço? Você é pequeno? Acabou a gasolina Acabou a gasolina, vai ficar aqui um pouco Agora a gente tá indo lá na praça galera Pra cima que a gente já tinha vindo uma vez Só que tava de noite Eu vim até com o meu primo Olha lá galera Aquela árvore lá Que a gente já gravou uma vez Foi no ano passado até Nem parece que passou tão rápido né galera Olha só que da hora Os enfeites aqui Balão galera Dá uma olhada aí Poli Dá Olha lá galera Olha o passarinho ali galera Olha lá galera Ele cantando Voou Olha aí galera Olha o passarinho aqui Ai 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 Bonitinho velho Cadê ele? Legalzinho Nossa galera Foi bem da hora A gente tá com a perna doendo Não é verdade? Sim Depois que a gente voltou do pedalinho O barco quase bateu no outro Quase virou Mas tudo bem A gente tá cansada Sim Muito Ai a gente vai dar mais uma volta por aqui Ai depois a gente vem aqui E depois fala pra vocês que a gente fez E depois O Janta vai deixar um take do que a gente Nas foto Ou um vídeo Sei lá Que a gente fez Lá no pedalinho A gente já tá aqui A gente já tá aqui A gente tá naquelas partes de árvore né galera Do vídeo do ano passado Mesmo lugar aqui ó Olha só Olha só Olha só quantos árvores da hora galera Olha só Aquelas mesmas árvores né Aquelas mesmas árvores né Tchau 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 Tchau